Rapaziada, rapidinho, antes de começar o vlog, deixa seu like aí, deixa seu like agora pra você não esquecer depois. Se inscreve no canal, ativa o sino, simbora, vamos ver esse vlog top. Valeu, Palmeiras 4, Tombense 2, bora. É rapaziada, chegando aí no jogo da ressaca, né mano? Hoje, primeiro jogo após ser campeão, né Menorzinho? Ah, tamo aqui de novo, né mano? 3x0 hoje? Não tá muito cheio, mas lá em cheio. 3x0, 3x0. E você, Pepe? Ah mano, hoje eu vou de 2x0 Palmeiras. Flaquinho, o Flaquinho vai blocar de novo. E você, Bolota? Bolota, será que é certo? É o que? Palpitinho? É, palpitinho. Mano, vou 2x0 novamente. Vai fora o show ou não? Fora os ameaças. Fora os ameaças, então vai ser o que? Muita bola na trave que não altera o placar. Vai fora o palpitinho. Eu me engano, vou 3x0. Caramba! Como você vai morrer? Por coaí? E o que? Eu me engano, vou 3x0. Eu me engano, vou très se sinto. E o que? Eu me engano, vai ver o que? Amém. 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 E golaço do Gabriel Menino, hein, mano? Ela fez a curvinha golaço. O Almeiras é o time da mirada. O Almeiras é o time do amor. Beleza. 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 Oh, 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 oh. Olha o segundo! É o time da mirada. Isso é o time da mirada. O Almeiras é o time da mirada. O Palmeiras é o time do amor! É, rapaziada, o primeiro tempo foi foda, mas o Palmeiras conseguiu a virada porque é o time da virada, talvez. E agora, segundo tempo, eu chuto 4 a 1, resultado final. Mais 2 pra fechar a tampa do cachorro. O Palmeiras é o time do pênalti, mas o Palmeiras não vai ser o time do pênalti. Mancada, Mancada Curabá! Garneira, Mancada Curabá! O Palmeiras é o time do pênalti, mas o Palmeiras não vai ser o tempo do pênalti! E agora, segundo tempo, eu chuto a partida do pênalti! Caralho, o time filha da puta, mano! Caralho! Caralho, filha da puta! Estou em cima da puta! Caralho! É o país vai tomar um o dolo! É o país que não vai tomar um olo! Caralho! 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 Aplausos Se inscreve no canal Para receber todas as notificações Por favor, dá essa ajuda para a gente E comenta o que você achou do vídeo Grande abraço para todo mundo, valeu